Oi, 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 oi. Eu não sei qual foi a última vez que vocês me viram, mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, eu arrumando a minha baguncinha pessoal, que é o meu guarda-roupa. Eu sei que eu não andei querendo muito aparecer nos vídeos a minha mãe e tal, mas isso é uma coisa minha, tá? Eu vim aqui porque eu sei o tanto que isso é importante pra minha mãe, que ela se importa com isso, principalmente agora que ela tá com esse negócio de minimalismo e tal, que é uma ideia muito legal, aliás, e ela já deve ter falado muito pra vocês aqui no canal. Então, tipo, eu vim aqui porque eu sei que é muito importante pra ela. Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, na medida do possível eu vou mostrar pra vocês, mas é tipo uma bagunça, sabe? De coisas que a gente vai colocando e tipo, por exemplo, aquelas caixas, coisas que a gente vai guardando, achando que um dia a gente vai usar, só que acaba nunca usando. Então eu vou tirando e aí eu vou mostrando pra vocês na medida do possível, mesmo tendo algumas coisas ali que pode ser que eu acabe não mostrando, né? Eu vou mostrar pra vocês no geral. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, essa aqui é a parte dos calçados, que ficava aqui embaixo, nesses três aqui. E tipo, essa aqui é a bagunça dos sapatos. E aqui são os nichos e um pouco da bagunça tá aqui, um pouco da bagunça tá aqui, quer dizer, a maioria no caso, né? Eu tô muito cansada. Olha isso, gambiarra pra ouvir música. Enfim, né? Tá bem bagunçado e agora eu vou organizar. Eu real não sei por onde que eu vou começar, né? Porque tem muita coisa. Mas eu acho que eu vou começar pelos sapatos, que foi o que eu terminei de usar. Quer dizer, foi o último que eu limpei e tal. Então eu vou começar a organizar. Aí a minha mãe falou que era pra eu separar os sapatos que eu uso do que os que eu não quero mais e tal. Tipo, os que eu uso e amo dos que dão pra usar e dos que não uso, não tem jeito, que tá ruim, tá feio. Então, tipo, eu vou organizar. Começar a organizar aqui e a partir dos patins. Assim, não é uma coisa que eu uso muito, mas eu pretendo usar ainda bastante e eles foram caros. Então, tipo, eu acho que não custa nada, sabe? Tipo, eu guardar e ver se eu uso no futuro próximo, se alguém quiser no caso, né? Agora, essa sapatilha, eu nunca uso. Ela tá um pouco surrada, bem suja, na verdade. Eu usei ela por bastante tempo e... Eu não sei, eu vou... Eu não sei se eu vou dar, eu tenho que perguntar pra minha mãe, porque ela não tá muito bonita. A dúvida da Mel é se põe no lixo, né, reciclável ou se doa. Mas, claro, a gente doa, a sapatilha não tá, assim, tão ruim, não. Mas, acho que ainda dá pra usar. Se der uma limpada, assim, eu acho que dá sim pra usar. Bom, gente, ignora esses granulados, é porque tá começando a anoitecer. A gente não tem iluminação agora, né? Mas, enfim, eu organizei desse jeito aqui. Nesse primeiro nicho, eu coloquei... Eu não sei se fala nicho. Enfim, eu coloquei o meu patins, por causa que ele não consegue ficar de pé. Eu acho que deitado ia ocupar muito espaço. Aí, aqui... Minha gambiarra do celular. Aqui eu coloquei os sapatos assim, tipo, aqui eu coloquei tênis. Aqui eu coloquei outro, sabe? Que é o meu coturno, essa sandália que eu quase não uso, mas... Que provavelmente eu vou usar, não sei. E aqui embaixo, eu coloquei uma coisa que eu quase não uso, mas que pra mim é muito importante, né? Que às vezes aqui em casa eu preciso. E também, duas caixas que eu planejo usar elas depois. Tipo, depois hoje. Mas eu vou usá-la, assim. Aí, ali é tudo lixo. É, caixas que eu usava pra guardar os sapatos. Só que elas estavam rasgando, algumas estão ruins, outras ocupam muito espaço. Tipo, essa aqui que é enorme. E agora eu consegui liberar um grande espaço. E aqui também, alguns sapatos que eu não uso, que é aquele que eu mostrei. E essa sandália aqui também, que ela tá bonita ainda. Eu acho que dá pra usar. Se fizer alguma... É, arrumar um pouquinho aqui. Embora a lua tenha mastigado. Acho que dá pra usar, sim. Bom, gente. Eu tô fazendo assim agora. Eu tô colocando aqui algumas coisas. No caso, minhas maquiagens, por enquanto. Que é onde... Aqui é onde eu vou guardar elas. Até porque eu tentei liberar um grande espaço ali na minha mesa. Então, as maquiagens eu vou guardar bem aqui. O resto, eu tô colocando aqui dentro. Que é onde eu vou jogar fora. Coisas que eu não uso, não vou usar mais. Coisas que venceram, coisas que não prestam mais. E aí, tipo, eu vou separando aqui. Eu vou vendo o que ainda dá pra usar, o que não dá. Bom, gente. Então. Aqui eu coloquei as minhas maquiagens. Eu limpei elas. Ali no fundo tem alguns produtos, perfumes. Coisas assim que eu uso. Isso aqui eu vou usar. De organizar essa parte aqui. Aí eu vou passar as coisas que eu uso mesmo pra cá. Que são coisas, tipo, não pra mim, mas... Não, tipo, no meu corpo diretamente. Mas coisas que eu guardo mesmo, né? Porque esse aqui é corante. E eu achei numa pasta de figurinhas, minhas antigas. Bem aqui no fundo. Isso aqui é tudo que eu vou jogar fora. Aí, tipo, eu fiquei com dó. Porque são bonitinhas. Aí eu falei. Ah, tem um outro jeito de eu usar. Apesar de não ser muito do meu estilo. Deu pra pendurar esse colar aqui, né? Que minha mãe me deu. Então, tipo, né? Eles têm uma utilidade. Mas, enfim, né? Por enquanto tá ficando assim. Ainda tem tudo aquilo. Apesar de que... Isso aqui eu vou jogar fora. Aquilo ali são fotos. Isso aqui rasgou. Essa mochila rasgou. Então, tipo, acho que eu vou jogar ela fora também. Eu dou, não sei. Isso aqui é uma coisa pessoal. Eu vou ter que guardar. Isso aqui eu acho que eu vou jogar fora. Aqui tem uns lápis. Eu acho que eu vou guardar ele sim, que eu uso. Boletim. Acho que é do ano passado. É. Nem sei porque que eu tô guardando. Então, ai, eu vou jogar fora. Gente. Isso aqui tá vazio. Já faz um bom tempo. E, tipo, eu não joguei fora até hoje. Então, tipo, né? Isso aqui é um aquarela. Eu vou jogar isso aqui fora. Porque tá vazio. Não tem mais nada. O que tinha pra pegar eu já peguei. Esse pincel aqui tá duro e tal. Essas tintas já envelheceram. Até porque eu ganhei no meu aniversário. Acho que foi de 10 anos. Eu não lembro. Mas, enfim. Aqui tem uns bichinhos também. Eu vou guardar. Aqui tem uma agenda do ano passado. Aqui tem umas coisas que eu tô vendo ainda, decidindo. Eu acho que essas coisas eu vou jogar fora. Isso aqui é do meu inglês, que eu já saí. Lachiquinho. Nossa, gente. Aqui tem uns post-its. Acho que eu vou guardar eles, que eu uso. Ai! Já anoiteceu. Isso aqui é um livro de inglês. Isso aqui é um caderno de desenhos antigo. Uma mochila que já arrebentou. Mas eu uso ela, às vezes, quando eu quero guardar pouca coisa. Então, eu vou guardar ela assim. 500 mil cruzeiros aqui. Uau! Aqui tem um CD, sabe? Tipo, de quando eu era criança. De uns filmes. E eu vou jogar isso aqui fora, eu acho. Eu não sei se meu pai preferiu guardar pra ali. Isso, sei lá. Eu vou dar uma olhada. Isso aqui eu ganhei da minha tia. Um beijo pra você, tia. Isso aqui é um cinto da minha mãe. Nem sei o que tá fazendo aqui. Isso aqui é um laço. E aqui tem um negócio de colocar quadro. Com isso aqui. E eu vou dar uma olhada. Isso aqui a gente vai usar ainda. Mas, enfim, o resto eu vou dando uma olhada. E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu tava aqui organizando. E apesar do que a minha mãe falou sobre o minimalismo e tal. Que eu devia jogar essas coisas fora e tal. Mas, por exemplo, esse livro aqui é de inglês. Que era de quando eu fazia em inglês e tal. Mas, tipo... Mas, tipo, eu não posso jogar ele fora. Por quê? Porque eu uso... Posso acabar usando ele. E, tipo, apesar de minha mãe ter falado assim pra mim. Não tenta guardar aquelas coisas que você não usa mais. Mas, tipo, muitas vezes, quando eu tinha uma dúvida em inglês e tal. Eu vinha aqui e dava uma olhada pra ver se tinha no meu conteúdo. E, tipo, eu acho que, assim... Apesar de eu quase nunca usar. De vez em quando eu uso ainda. Então, tipo, eu acho que, sabe... Não vale a pena eu vender, eu doar e tal. Então, tipo, eu não sei se esse pensamento tá muito certo e tal. Mas, eu acho que... Pensei que isso é uma coisa que importa pra mim. Eu acho que... Ela falou assim pra mim. Você não precisa guardar aquilo que as pessoas te deram. Te dão. Você não precisa guardar aquilo que as pessoas te dão de presente. Você tem que só doar qualquer coisa, vender, se você não usa. E depois você guarda a lembrança de quando ela te deu aquilo. Você se lembra de, sabe... Do amor que você recebeu aquilo e tal. Mas, tipo... Eu uso ainda. Eu sei que eu uso. Então, tipo, eu só queria passar isso pra vocês. Eu sou uma pessoa que se apega a muitas coisas. Mas, tipo, muitas coisas que eu tô deixando ali pra trás. E vou vender ou doar, não sei. Eu vou... Eu já tô tentando, tipo... Tendo uma certa dificuldade de vender ou doar. Mas, tipo, me livrar delas, enfim. Mas, sabe... Eu tô tentando guardar o menos possível. Então, tipo... Eu vou ver ainda se eu vou acabar guardando ele. Eu queria passar isso pra vocês. É a minha visão mesmo. Não sei se ela tá correta. Depois a minha mãe faz um vídeo dela. Ou, sei lá, coloca a voz dela por cima do meu vídeo. E aí ela explica melhor sobre isso. Mas... Ou então fala o que eu acabei fazendo, né? Porque eu vou falar com ela depois. Mas, enfim, né? É isso. Então, gente. Até agora não mudou praticamente nada. Separei aqui algumas coisas, né? Fui organizando enquanto eu fui achando. E, bom... Aqui eu consegui separar um espaço pra meus colares, foceiras e brincos. Porque na minha escola não pode. Aí eu não sabia onde guardar. Então eu deixei eles aqui no canto. Mas, tipo, é só provisório. Talvez eu guarde em alguma caixinha se eu achar ali no meio daquela bagunça. Que é bem capaz de eu achar. E de cá eu decidi pegar aquelas minhas identidades e ainda o dinheiro que eu tinha. Aí eu guardei aqui dentro dessa bolsinha que eu falei que eu ganhei da minha tia e tal. Bom, eu fui testar aqui e descobri que a impressora não cabe de frente. Então eu coloquei ela de lado. E uma violão, ele não cabe ali. Então, bem... Ele vai ficar ali mesmo. Aqui vai ficar o espaço vago pra mochila. Ali estão os patins. E eu acho que eu já terminei aqui essa parte. Tudo isso aqui eu vou jogar fora. Isso vai ficar do ar velho e tal. Então, essas coisas aqui eu vou reunir elas e vou deixar lá com a minha mãe pra ver se ela vai querer alguma coisa, né? Que tem bastante coisa aqui. A maioria é perfume vencido. Então, né? Isso aqui também. Eu coloquei umas... Eu coloquei aqui umas maquiagens, uns pincéis. Aqui é o pincel. Aí eu não sei se ela vai querer. Então, tipo, eu vou ver com ela depois. A decisão final é dela mesmo. Agora eu vou colocar aquelas roupas de cama aqui. Aí eu mostro pra vocês. Ah! Aliás, ainda falta esse lado de cá. Que também tá uma bagunça legal aqui, né? E aí eu vou ver se eu acabo distribuindo essa parte aqui na outra parte de cima. Porque tem um espaço bem grande lá. Aí eu vou vendo. Mas as roupas mesmo eu vou ver se eu deixo pra amanhã. Aqui eu coloquei as toalhas. E eu já coloquei a mochila ali pra ter uma ideia de como ia ficar. Ali eu coloquei as capas de travesseiros, cobertores, lençol. E agora eu vou ver se eu consigo passar umas coisas desse lado aqui pra cá. Aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Começa que ali tem muita tralha, sabe? Muita coisa que eu não uso mais. E... Eu não sei o que é aquilo ali em cima. Ah, são umas roupas de uma apresentação que eu e o Felipe a gente faz às vezes. Então eu vou pegar essas coisas e vou passar pra cá. Aqui também tem uma blusa de frio bem quentinha. Não sei se eu vou guardar ela. Isso aqui é uma boia que estourou. Então tipo, aqui é uma bolsa que eu uso. Então eu vou dando uma olhada. Eu mostro pra vocês depois. Bom, gente. Meu Deus, eu fui brincar com essa daqui, né? Ela veio aqui e disse, mas né, mamãe? É, meu amor? Aí, tipo... Meus pais me deram uns livros. Eu vou colocar ali junto com aquele. Só ver se eu libero um pouco de espaço. Isso aqui tudo eu vou jogar fora, barra do ar. Minha mãe pegou umas coisas que estavam aqui. Cadê? Acho que ela já pegou. Ela levou pra lá. Mas foram umas coisas que eu perguntei pra ela. E ela falou que vai pegar pra ela. Fique atenção, meu amor. Bom, mas ali em cima eu já... Olha como que tá ficando, mais ou menos. Enquanto isso, essa coisa aqui querendo atenção, né amor? Aqui em cima eu coloquei já as roupas que eu falei da apresentação, mim e do meu irmão. E eu vou ver se eu faço mais algumas coisas de lá pra cá. Ali fora, do nada, esfriou. Mas enfim, né? Então, gente, eu decidi... Eu decidi já pegar as coisas e já ir separando e colocando onde as coisas que eu quero jogar fora, as coisas que eu sei que não prestam. Então eu peguei umas sacolas aqui de lixo e vou colocar as coisas. As coisas que eu não tenho certeza, que eu acho que ainda estão boas e que alguém pode utilizá-las, eu vou colocar em uma outra sacola. Depois eu vou mostrar pra minha mãe. Aí eu vejo com ela quais que ela quer. Isso se a Lua não atrapalhar, né? Mas enfim, ó. Hum! Quem tomou banho, gente? E aí 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 Então, gente, o resultado final foi esse. Aqui, dos sapatos, das toalhas e do patins, da mochila, das maquiagens, das coisas, não sei explicar, Dos lençóis, roupa de cama, capa de travesseiro, aqui umas coisas, qualquer coisa eu coloco mais, ali mochilas e bolsa e ali umas coisas do... Bom, gente, com a permissão da Mel, eu dei um toque de mãe ali, né? A impressora tava aqui, nossa, tá um... Ah, o reflexo da janela, peraí. Ai, fica escuro, mas não vai ter agora aquele reflexo. A impressora tava aqui, eu subi ela, peguei aquele monte de sacolinha que ela tava com... Que era fantasia de teatro, e mais aquelas mochilas que ela falou que tá estourada, mas que ela usa, é porque tá estourada só uma alça. Ela usa outra alça, ela gosta. Então, eu coloquei ali dentro, é muita coisa que a Mel deixou aqui, eu gostaria que ela tivesse desapegado, eu gostaria mais que ela tivesse, sabe, igual essa bonequinha aqui, ó. Uma pessoa... Eu que dei essa boneca pra ela. Mas assim, já tá tão, né? Mas tudo bem, ela tem um valor afetivo, ela me... Ela não me explicou, mas pelo que eu vi no vídeo, ao editar o vídeo, eu vi que a Mel é muito apegada, e ela sabe por que que cada coisa tá ficando, ela reconhece que ela é apegada, e eu acho que o minimalismo convida você a isso mesmo, é você se conhecer. Então, você não precisa descartar tudo, mas quando você vai fazer o destralhe, você compreender quem você é, por que que você tá apegada às coisas, por que que as coisas estão ficando. E assim, eu tirei o chapéu pra Mel, porque eu nem imaginava que ela ia falar do livro, igual ela falou, ela tava até emocionada a respeito das coisas que ela sabe que ela guarda só por carinho. Ali em cima, tem uma caixinha, essa horrorosa ali, ó, que são cartinhas que ela ganhava de menino, sabe? Na época que ela era criança, ela tava guardando tudo lá. Então, eu tenho que respeitar esse carinho que ela tem, pelas coisas que ela ganhou, eu preciso respeitar isso. Então, quando eu orientei ela, eu só orientei assim, ó, tudo que você não usa, você joga. E aquilo que você tá guardando só de recordação, tenta se livrar na medida do possível. Que você lembre do carinho da pessoa, do amor da pessoa e desapega. Mas ela mostrou que ela ainda não dá, ela não consegue fazer isso. Então, o importante, o mais importante de tudo, é a gente tá feliz. Eu acho que ela jogou muita tralha fora, nem eu sabia que tinha tanta tralha aqui no guarda-roupa dela. Eu fiquei assustada quando eu fui editar o vídeo. Eu entrei aqui, mas não prestei muita atenção. E só essa parte do guarda-roupa dela, gente, que ficou destralhado. E agora falta essa parte. Ó, então quando for destralhar ali, pode ser que alguma coisa mude. A gente põe pra lá, ainda tem que ver. Tem muita roupa pra doar, ela tem muita camiseta assim, ó. Não, essa aqui não. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela guarda muita camiseta de... Ah, de propaganda de evento, sabe? Ela tem muita. Eu falei, Mel, basta ter uma, duas, não precisa ter oito. Aí o pai dela vai num evento, ganha uma camiseta. Ah, dá essa camiseta pra mim. O Felipe, ah, dá essa camiseta pra mim. Ela fica aquele monte de camiseta. As gavetas dela tão muito lotadas. Nesse negócio aqui dela desapegar, apareceu vários pares de meia dela que tava sumida. Eu acho que tava na sapateira. Não sei, porque ela não desapegou nas gavetas. Então a gente vai ver isso aqui com calma. Mas eu dou nota 10 pra minha filha, porque não é que ficou perfeito, mas eu reconheci o esforço dela. Eu queria ajudar ela, mas fui ajudar o Fred lá com a armário de livro, que tava acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que... Não, nota 10 pra ela pelo esforço, pelas reflexões que ela fez, pelo jeito que ela limpou. Ficou muito limpinho. E, nossa, eu dou 10 pra ela. Não sei vocês, mas eu dei nota 10 pra ela pela maturidade que ela tem de reconhecer o que ela precisa melhorar. E ela tá muito bem também com o que ela decidiu. Ela tá super bem. Ela não tá se sentindo culpada. E isso é o mais importante. Então é isso, pessoal. A Liz quer falar comigo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Tchau.